Abertura 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 Eu vou cantar no céu, um rindo de vitória, eu vou cantar no céu, eu vou dançar no céu, uma baleira santa, eu vou dançar no céu, eu vou dançar no céu, uma baleira santa. E agora que eu quero levar, eu vou pular no céu, eu vou pular no céu, eu vou dançar no céu, eu vou pular no céu, eu vou pular no céu, e vamos pra dentro da resolução. A minha alma está cheia de paz, glória a Deus, a minha alma está cheia de paz, glória a Deus. A minha alma está cheia de paz, glória a Deus, a minha alma está cheia de paz, glória a Deus, a minha alma está cheia de paz, glória a Deus, a minha alma está cheia de paz, glória a Deus, a minha alma está cheia de paz. Vem que o estado usou agora!